Fala, galera! Tudo bom com vocês? Oh, meus amores, hoje é um dia muito especial, que é o dia do estudante. Seria um dia que estaríamos juntos, mas como não dá pra estarmos juntos, então vamos começar uma coisa diferente. Então, primeiro eu quero desejar pra vocês um feliz dia do estudante, certo? Eu tô morrendo de saudades de vocês. E que Deus abençoe cada um de vocês. Então, vamos lá! Então, feliz dia do estudante. Hoje não é dia 30 de janeiro, até que poderia ser, né? Que 30 de janeiro é o dia da saudade. Mas, como não é, mas hoje é um dia de saudades. Então, provavelmente hoje estaríamos comemorando, conjuntando, aula divertida, uma conversa, um abraço carinhoso, enfim. Nada disso é possível devido ao momento atual e difícil que vivemos. Mas isso não vai parar por aqui, tá? Calma aí! Então, meus amores, tenho muito orgulho de vocês. E sei o quanto está sendo difícil, permaneçam fortes e tudo acabará bem, tá? Então, 11 de agosto, dia do estudante. Ser estudante é uma tarefa difícil, mas não é impossível. Tarefa que exige batalha, muito esforço. E isso eu estou vendo em cada um de vocês. E essa tarefa deve ser feita com o coração. Então, parabéns, parabéns. Feliz dia do estudante. Opa! O que é isso? Meu Deus! Agora vai começar a brincadeira. Uma gincana virtual, que tal? Desafios. E esses desafios ajudarão na nota de vocês. Será tipo um brinde, certo? Prontos para começar? Bora lá? Em 3, 2, 1, desafios. Lá vem essa professora com pergunta difícil. Ah, nada disso, gente. Hoje, não. Prontos para começar? Quero que vocês peguem papel, caneta, cola, tesoura, jornal velho, pipoca, bolo. Nossa, misturei tudo. Errei. Não é nada disso, galera. Espera, calma, calma, calma. Desafios. Primeiro desafio. Vocês vão postar uma foto com o fardamento escolar. Vocês vão lá se vestir e postar uma foto. Beleza? Número 2. Será que alguém consegue? Será que vocês conseguem? Agora eu quero que vocês postem. Eu quero uma foto com algum professor. Qualquer um, certo? Os alunos novatos, eles têm o direito de postar uma foto de qualquer professor de outra escola. Agora, os alunos veteranos, eles têm que postar com um professor que pertence à escola. Beleza? A escola atual. Tranquilão? Estou esperando, tá? Nossa, vamos movimentar. Já que a gente não pode aglomerar, a gente pode movimentar. Então, eu quero que vocês apresentem um boletim antigo. Eu acho que toda mãe, como eu, guardo boletins antigos, né? Eu guardo pra um dia, quando é de mundo crescer, tá? O dia e o dia eu não recebi nada ainda, mas quando é de mundo crescer, quero mostrar pra ele as notas que ele tirava. Então, pesquisa aí com a mãe de vocês. Número 4. Gente, a número 4, ela é de criatividade. Então, criatividade é tudo. E vocês dão show de bola. Show mesmo. Então, vocês vão criar um versinho, tipo uma paródia, um versinho carinhoso pra alguém que você está com muita saudade. Seja essa pessoa, amigo, professor, parente, crush, sei lá. Vocês que visualizarem e verem, tá bom? Quinto desafio. Será que vocês lembram? Será que vocês têm uma memória boa? Não sei, né? Quem foi a primeira professora de vocês? Será que vai rolar um TBT? O que é que vocês acham? Coloca aí, tá? Número 6. Com essa modinha de TikTok, será que você consegue fazer um com saudade? Tenta, galera. Tem até um que eu não lembro como é, mas mais ou menos eu sei que eu vou mostrar que saudade dói. Vou dar um tijolo na tua cabeça, é tipo assim. Então, façam um TikTok com o tema saudade, tá? Número 7. O que você deseja pra esse restinho de ano? Um pensamento positivo, uma palavra, enfim, tá? Pensem direitinho e manda brasa. Um momento fofo agora. Ai, gente. Então, será que você consegue apresentar uma foto referente ao seu primeiro dia de aula? Não é o primeiro dia de aula desse ano, não. É o primeiro dia de aula na escola da educação infantil. Ai, que fofo. E aí? O que vocês acham? Eu creio que muita gente tem essa foto, né? Então, meus amores. Quem cumprir, pelo menos, três provas, terá um brinde, certo? Esse brinde é pra ajudar no terceiro bimestre. Legal, né? Então, participem. Vamos lá. Então, como é que a gente vai mostrar essas provas? Como é que a gente vai passar? Vocês estão me perguntando isso, né? Se a professora tá louca, como é que eu vou mostrar isso pra ela? Calma. Então, essas provas, elas relembram dias felizes, né? Então, vão relembrar dias juntos. Então, eu quero que vocês pensem direitinho em tudo e relembrem nossos dias juntos. Aulas, conversas, risadas, piadas. Até as dancinhas que a gente fazia, lembram? Broncas que eu adoro, dar broncas também. Ai, eu tô com vontade de chorar. Hoje eu tô um pouco emotiva. E tô morrendo de saudade de vocês. Então, gente, você apresenta as suas tarefas, é um mini vídeo. Manda pro meu WhatsApp ou me marca nas redes sociais, tá bom? Então, vamos colher memórias de saudades, lembranças boas. Tudo que é bom, a gente guarda, né? Então, o que eu desejo pra vocês é um feliz dia do estudante. Sei que é um pouco diferente esse ano, mas é preciso. E eu amo muito, muito vocês. E não pagam aluguel. Se cuidem, tô morrendo de saudade de vocês. Em breve, nós estaremos juntinhos pra gente dar aquele abraço, tá bom? Então, por hoje, eu deixo com vocês um abraço virtual. Um abraço bem carinhoso de saudade. Então, feliz dia do estudante, meus amores. Tchau, beijo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.